Afinal, a seguradora pode se negar a pagar os danos de um veículo envolvido em um sinistro de trânsito porque o motorista simplesmente se recusou a realizar o teste do etilômetro? Esse é o assunto do meu vídeo de hoje e para quem não me conhece, meu nome é Erika Avalone, eu sou advogada e professora especialista em direito de trânsito e já vou aproveitar aqui a oportunidade para te convidar para se inscrever aqui no meu canal do YouTube. Tem muito conteúdo toda semana para você que é motorista e para você que atua com o direito de trânsito. Então já se inscreve aí e bora para o nosso conteúdo. Bom, eu tenho recebido muitos contatos de pessoas que estão tendo a negativa do seguro do veículo quando elas foram envolvidas em um sinistro de trânsito e por algum motivo se recusaram a realizar o teste do etilômetro. Eu vou contar um caso de uma cliente minha que eu acho que vai ficar mais claro para vocês entenderem essa situação. Olha só, a minha cliente ela estava dirigindo em uma rodovia muito bem sinalizada, uma rodovia muito boa aqui do estado de São Paulo. E o que aconteceu? Ela sofreu uma aquaplanagem, capotou o veículo, bateu no guarde-rei. O veículo ficou e a minha cliente, motorista do veículo, ela acabou batendo com a cabeça, sofreu uma forte pancada, tanto que ela foi socorrida pelo resgate, foi levada até o hospital tendo que fazer até mesmo uma tomografia. Bom, os policiais militares chegaram até o local do sinistro e foram falar com a motorista do veículo. Ela estava completamente em choque, afinal de contas ela tinha batido a cabeça. E ela já estava dentro da ambulância do resgate, porém os policiais se dirigiram até ela. E segundo o BO, eles solicitaram que ela realizasse o teste do etilômetro. E ela se recusou. Depois que passou todo o trauma, depois que ela foi hospitalizada, fez todos os exames, ela deu então entrada ao pagamento do sinistro do veículo dela, porque ele ficou bem estragado. Porém, para sua surpresa, ela recebeu uma cartinha em que a seguradora estava se negando a pagar o seguro dela por conta da seguinte situação. Olha na tela. Então a cartinha falava, perda do direito. Além dos casos previstos em lei em que haverá perda do direito à indenização, a seguradora isenta-se de qualquer obrigação se o segurado, seu representante, seu corretor de seguros ou beneficiário do veículo estiver sob a ação de álcool, drogas ou entorpecentes, quando da ocorrência do sinistro, desde que a seguradora prove que está caracterizado o nexo causal. E aqui a gente precisa chamar atenção para uma seguinte situação. Vocês viram aqui que na própria cartinha da seguradora está falando que precisa haver o nexo causal entre o consumo da bebida alcoólica e o acidente. Então precisa ter uma relação aí. Só que no caso da minha cliente, o sinistro aconteceu independentemente da condição dela, porque ela sofreu uma aquaplanagem, como vocês viram no trecho do BO. E ainda, neste caso, nós temos um fator mais agravante, pelo qual a seguradora não poderia ter se negado a pagar o sinistro do veículo. Isso porque não ficou comprovado a embriaguez, não ficou comprovada a ingestão de álcool. Por quê? Lembra que eu contei? Ela se recusou a realizar o teste do etilômetro. Então aqui, neste caso, não tinha como comprovar que ela estava sob a influência de álcool. E a pergunta que sempre deve ser feita é, o acidente aconteceu porque o segurado estava embriagado? E neste caso, a resposta é não. Tanto no BO quanto no alto de infração, não há nada falando que ela estava visivelmente embriagada, apenas que ela se recusou a realizar o teste do etilômetro. E se a gente olhar aqui no trecho do alto de infração, a gente vai ver que só há a recusa ao teste do etilômetro. Olha no campo de observações. Então ele lavrou aqui com o enquadramento recusa ao teste do etilômetro e teve ali uma observação. Recusou a realizar o teste do etilômetro, o número tal, apresentava fala pastosa, marca do equipamento, marca, veículo removido por guincho particular, envolvido em sinistro de trânsito. Então a gente consegue perceber aqui que pelo alto de infração, o único sinal que ele colocou da suposta embriaguez é a fala pastosa. Porém não tem qualquer relação com a embriaguez a fala pastosa diante do que aconteceu com a motorista. Bom, isso indica para a gente que não há nenhum indício de que ela estava efetivamente sob influência de algo. E ainda a gente tem um plus. Toda vez que a gente vai fazer uma defesa, um recurso contra uma penalidade de multa que tem total relação aqui com a negativa do seguro, afinal de contas, ficou ali supostamente constatado que ela estava sob influência de algo, antes a recusa, foi lavrado o alto de infração, foi confeccionado o boletim de ocorrência, porém os policiais militares não observaram um detalhe extremamente importante aqui. A gente tem um manual que traz de forma detalhada a exata conduta que o agente de trânsito deve ter na hora de lavrar um alto de infração. E na ficha correspondente ao artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, que foi a suposta infração que a minha cliente cometeu, a gente tem o seguinte trecho. Dá uma olhadinha aqui. Então, é permitida a lavratura da infração ao artigo 165-A no caso de atendimento de sinistro de trânsito, desde que seja possível ao condutor realizar o teste e deliberadamente ocorreu a recusa. Pronto. Aqui está grande parte da nossa estratégia de defesa. Por quê? Porque para que haja efetivamente a recusa e consequentemente a lavratura do alto de infração, tem que ser deliberada. Ou seja, o motorista tem que estar com plenas capacidades mentais para recusar a realizar o teste do etilômetro. Lembra que na história eu contei para vocês que a minha cliente tinha batido a cabeça? Ou seja, ela estava completamente atordoada. Ela não tinha condições de saber o que estava acontecendo naquela situação. Primeiro, por conta do choque do acidente que ela sofreu. Segundo, porque ela bateu forte com a cabeça. Então, diante da negativa da seguradora, a gente tem que fazer um pedido de reanálise do pagamento do sinistro de trânsito. E caso o pagamento continue sendo negado na esfera administrativa, a gente tem muitos precedentes para fazer com que a seguradora pague o sinistro judicialmente. Bom, então, diante dessa situação, a gente precisa entender duas coisas. A primeira delas é realmente dirigir sob influência de algo. Que é aquele motorista que é abordado, que realiza o teste no etilômetro e tem uma medição realizada acima de 0,04. Ou seja, a partir de 0,05, aquela pessoa está apta para ser autuada pela infração ao artigo 165 e, consequentemente, constatou-se que ela estava dirigindo sob influência de algo. Outra coisa é o crime, que não é o assunto do nosso vídeo de hoje. A gente não adentrou na parte criminal. Isso porque, para ser crime, é necessário que a medição realizada ela seja igual ou superior a 0,34, conforme a tabela de valores referenciais em anexo à resolução 432 do CONTRAN. Então, uma coisa é infração, outra coisa é crime, por dirigir sob influência de algo, e outra coisa é a recusa. Então, se esse vídeo te ajudou, já deixa um like, encaminhe esse vídeo para mais pessoas e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E se você é motorista e está nessa situação, no primeiro link você consegue entrar em contato comigo. E para você que tem interesse em atuar com o direito de trânsito, no segundo link você entra na lista de espera para a próxima turma da formação direito de trânsito. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau, tchau!